Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Termina amanhã o prazo para sacar o abono salarial. O valor do benefício é de um salário mínimo. Sobre o saque do PIS-PASEP e também sobre a situação trabalhista no país, nossa equipe conversou com exclusividade com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, qual é a dica que o senhor dá para os trabalhadores que ainda não requereram o abono salarial? Aqueles trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2014 e a remuneração não ultrapassou a dois salários mínimos, eles poderão comparecer numa agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil até o dia 31 para retirarem o seu abono. Essa é uma prorrogação específica para uma situação específica somente para aqueles trabalhadores que perderam o prazo que encerrou-se no dia 30 de junho. Então é fundamental que esses trabalhadores, nós temos ainda em torno de um milhão de trabalhadores que ainda não compareceram nas agências. Agora, uma das questões problemáticas da atualidade é a questão do desemprego no país. Como o governo federal está trabalhando com essa ideia, ou seja, reduzir o número de desempregados na nossa sociedade? Veja, o Brasil foi afetado nos últimos dois anos por uma crise de dimensão devastadora. Hoje nós temos em torno de 11 milhões de brasileiros que nas ruas das suas cidades procuram uma oportunidade de trabalho e não encontram. Hoje a economia, apesar da conjuntura de expectativa positiva que se estabelece nesse novo cenário, o mercado mostra sinais de confiabilidade e é fundamental para que a empregabilidade retorne. No caso, o Ministério do Trabalho tem a competência de promover políticas públicas de proteção ao trabalhador e os investidores, principalmente o investidor que investe no capital, tem que ter a confiança de segurança jurídica nos seus contratos. E o governo trabalha nessa sinalização para oferecer segurança jurídica para o investidor e ele possa investir e, por consequência, gerar empregos. Esse é um momento do país onde se fala muito de reformas, por exemplo, da Previdência e também a reforma trabalhista. O que o governo federal entende pela reforma trabalhista? A reforma trabalhista, que eu chamo de atualização da legislação trabalhista, ela se estabelece em três eixos que são fundamentais. Trazer segurança jurídica para que a leitura do contrato de trabalho que é feita pelo trabalhador, pelo empregador e pelo juiz seja a mesma. O segundo eixo é políticas públicas que promovam oportunidade de ocupação para esses milhões de brasileiros que não têm uma ocupação com renda. E o terceiro eixo, que é fundamental, é consolidar direitos. Agora, uma coisa que o governo reforça é que essa reforma não vai reduzir direitos dos trabalhadores. Direito você não revoga, direito você aprimora. O problema não é o trabalhador, não é a remuneração do trabalhador, não é o fundo de garantia, não é o décimo terceiro, não são as férias do trabalhador. O problema está justamente na estrutura jurídica das relações entre capital e trabalho, que traz oportunidade de interpretações subjetivas e o bom investidor, o investidor que investe na produção, ele fica com medo dali na frente ele ser injustiçado com uma decisão trabalhista injusta e que vem onerar o seu patrimônio. O Brasil vai ampliar as exportações de gado para a Turquia. O repórter Ney Pereira tem os detalhes. O protocolo sanitário que trata especificamente da venda de bovinos para o abate imediato foi assinado na última segunda-feira. O acordo foi negociado entre o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária e as autoridades veterinárias turcas. No acordo, a expectativa do setor é embarcar até o final deste ano cerca de 100 mil cabeças de gado para serem abatidas na Turquia. De janeiro a junho deste ano, o Brasil embarcou 86 mil cabeças de gado para aquele país, avaliadas em 50 milhões de reais. Desde o início deste ano, os turcos se tornaram o principal cliente brasileiro e compraram cerca de 61% dos bovinos exportados vivos pelo Brasil. De Brasília, Ney Pereira. Os municípios têm até amanhã para cadastrar a prestação de conta dos recursos que recebe do governo federal para o programa Bolsa Família ao longo de 2015. As informações devem ser registradas pelo sistema SUAS Web do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Os gerentes municipais que não prestarem contas no prazo vão ter o repasse de setembro suspenso até que regularizem a situação. O dinheiro do Bolsa Família é repassado todo ano pelo Ministério aos gestores e aos estados. O gestor municipal ou estadual é responsável pela aplicação dos recursos. As atividades devem ser planejadas com as áreas de educação, assistência social e saúde de acordo com as necessidades da região. Mais de 40 mil estrangeiros foram beneficiados com a isenção de vistos nas Olimpíadas. A repórter Thaisa Dias tem os detalhes para a gente sobre isso. Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália tiveram isenção de vistos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esses quatro países foram responsáveis pela entrada de 53 mil turistas estrangeiros ao Brasil entre os dias 28 de julho e 15 de agosto. Desse total, 75% dos visitantes tiveram o benefício da isenção de vistos e injetaram na economia brasileira mais de 48 milhões de dólares. Os dados são do Ministério do Turismo, que também realizou uma pesquisa com os visitantes estrangeiros sobre o Brasil e mais de 80% deles disse que a liberação do visto facilitaria um retorno ao país. Lembrando que a isenção de vistos para esses quatro países, Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, vai até o dia 18 de setembro, quando terminam os Jogos Paralímpicos. É com você, Leandro. Obrigado, Thaís, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e também YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.